Olá, galerinha linda e maravilhosa deste canal que me acompanha. Hoje eu estou aqui para mais um vídeo. É um vídeo bem simples. Eu sei que, assim como eu, vocês também gostam de vídeos bem elaborados, com uma boa iluminação, uma pessoa bonita do outro lado do vídeo falando, que não é o caso agora. Mas eu já estou me preparando para dormir e hoje está bem quente aqui no estado onde eu moro. E está bem quente para o Kodan principalmente. Eu sei que vocês gostam de saber um pouco mais sobre a rotina dele. E assim, às vezes eu fico me perguntando o que mais vocês querem saber a respeito dele, porque tem tanta coisa que eu posso falar aqui nesse canal, porque eu mexo com beleza, eu poderia estar falando sobre beleza, mas os vídeos que vocês mais gostam de assistir, os vídeos que mais eu recebo comentários, perguntas, são a respeito do Kodan, do Xau Xau, ou Xau Xô, como você preferir falar. E assim, hoje está muito quente. E eu estou aqui no meu quarto, uma iluminação do teto mesmo, da luz que está aqui no teto. Então, eu quero dizer para vocês, pessoal, que se você tem disponível aí na sua casa um ar-condicionado, seria ideal você ligar e colocar o cachorro dentro do quarto, porque está muito quente para eles. E eles deitam muito aberto, assim, com a barriguinha no chão, para refrescar um pouco. E com o ar-condicionado, refresca bastante, porque eles são cachorros do frio, eles são cachorros da neve. Então, seria bacana se você tem condições de ligar um ar, ou pelo menos um ventilador, para poder estar amenizando aí e facilitando a respiração deles. E assim, eu quero falar muitas coisas sobre respiração de cães de focinho curto para vocês. Eu já vi cachorros, eu já ouvi dizer que cachorros faleceram, né? Num simples passeio, assim, teve como se fosse uma parada cardíaca. E eu acho, eu acredito que foi devido à respiração, que é dificultosa. Às vezes, aparece na televisão, jornais, pessoas que viajaram com um pug, né? Com outros cachorros também que têm focinho curto, assim, e acabaram morrendo dentro do avião. E agora, por causa disso, as próprias companhias aéreas também têm dificultado um pouco o voo de cachorros assim. E aí que tá, muita gente não entende por que, né, que essas companhias, elas acabam tomando essas medidas. Mas, tudo tem uma razão e um motivo, e eu vou esclarecer, eu vou explicar para vocês aqui, tá? Então, assim, a minha dica de hoje para vocês que estão assistindo esse vídeo, é... Facilitem a vida dos cães de vocês, tá? As vezes não é necessário você tosar tão curto, mas, assim, procura botar um ventilador, uma água fresquinha para o seu cachorro, um ar-condicionado, se você vai, né, estar num ambiente com ar, coloque ele para dentro, para aliviar o calor dele, né? Não é luxo, sabe, gente? É porque eles precisam mesmo de um ar mais fresco. Isso deixa o cachorro estressado, né? O calor, eu tô aqui, por exemplo, tô doida para ligar o ar aqui. O próximo passo que eu vou fazer agora é ligar o ar, vou fechar a porta aqui, as portas, para ele concentrar o geladinho aqui. Daqui a pouco eu quero dormir no fresquinho. E já vou até colocar o cordão aqui dentro, para ele já começar a receber o fresquinho, né? Então, assim, facilitem a vida do seu cachorro, sabe? Coloque uma água fresca, liga um ventilador, se você não tem ar, se você tem um ar, coloque ele no ar com você, né? E, assim, eu tenho certeza que seu cachorro vai agradecer, tá bom? Então, essa é a minha dica de hoje. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei, tá? Para ajudar na divulgação do meu canal. E comentem aqui embaixo se você também tem alguma pergunta. Quem sabe eu possa responder a sua pergunta em vídeo, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!